Exatamente. E mesmo porque a palavra coaching, como eu já disse, aqui no Brasil, ela foi muito banalizada, né? Aí todo mundo, de repente, teve uma explosão de coaching, né? Todo mundo era coaching. Era coaching disso, coaching daquilo, coaching daquilo outro, e aí explodiu. Nós vimos uns amigos que ele até conhece, falando que era coaching de samba, coaching de letra de... Olha, ele tá dando risada. Ele tá gargalhando. Aí você fala, pera um pouquinho, tem alguma coisa equivocada nisso daí, meu. Não, e não é por aí, não. E não é por aí, não. E a participação do professor, né? A participação do professor é muito importante, né? Às vezes, é normal que a gente fale mal, às vezes, da nossa profissão, né? Principalmente quando a gente não tem um dia muito legal, é normal que a gente fale mal. Mas, quando a gente para e pensa, quantas mil pessoas estão lá fora tentando ser o que eu sou hoje? Tentando estar onde eu estou hoje. Porque o meu sonho, por exemplo, meu sonho era trabalhar no DEC. Quando eu entrei na polícia em 2010, a minha filha ainda morava com a minha mãe em Barretos. E eu ia para lá cada 15 dias de ônibus. E o ônibus, rodoviária do Tietê, inevitavelmente, ele passava em frente ao DEC. E eu vinha torcendo, fecha, farol, fecha, farol, fecha, farol, fecha. Porque eu queria que o ônibus parasse na frente do DEC. E eu ficava ali na janela, literalmente, namorando o DEC. Falei, cara, o DEC sempre foi referência na polícia, né? E na academia de polícia, ouvia muitas histórias, né? As investigações que eram realizadas no DEC, né? E aí, hoje, tem dia que eu levanto e falo, ah, e se eu não for? Eu falo, caramba! Se eu não for, é um dia que eu vou deixar de viver o meu sonho. Tua filha está te mandando beijos aqui. Beijos, mami. Beijos, filhota. Beijos, meu amorzinho. É isso. Essa daí também, essa daí está no mundo do direito, estudando para concurso. Mônica, eu quando passava na porta do DEC, eu falei para você isso também. Que a gente ia lá na X9, no ensaio. E eu falava, eu vou virar policial civil, vou trabalhar aí dentro. E aí, minha ex-esposa e meus amigos falaram, você é um piadista. Ah, tá bom. Bom, esse dia chegou, eu entrei, quando eu fui trabalhar lá, eu, Haroldo, me considero que eu trabalhei na melhor delegacia para mim, da Polícia Civil, a mais respeitosa, que é a quinta delegacia do patrimônio. Sem dúvida. A de roubos a banco. Então, eu fui agraciado por trabalhar por dois anos lá. Toda semana tiroteio, toda semana cana, é daquele jeito. Então, eu agradeço a Deus. O meu sonho foi realizado. É isso, Mônica. E vamos para outros horizontes. Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente realiza um sonho ou quando a gente alcança uma meta, o objetivo é o quê? É dobrar. Vamos para outro. Vamos para outro. Realizei um sonho, alcancei uma meta, alcancei um objetivo. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. E eu, Haroldo, eu sou incansável. Eu nunca acho que está bom. Putz, meu sonho era ter esse telefone aqui. Comprei. Pô, legal. Mas agora eu já quero outro. Boa. Ah, mas você nunca está satisfeita? Não, eu até estou satisfeita. Até estou satisfeita. Acho que se tudo acabasse amanhã, eu ia descansar em paz. É por isso que essa molecada não tem nosso pique com todo o respeito, Mônica. Não tem, Haroldo. Não tem. Não tem, não tem. Não tem. Parece que falta... Eles são muito apáticos, né? Eles são muito apáticos. Então, tudo está bom. Então, eles são conformados com a realidade que muitas vezes é uma realidade imposta a eles. E eu vejo essa galera simplesmente vendo a vida passar. E como assim você está vendo a vida passar, cara? Você não vai se movimentar? Você não vai fazer nada? Porque outra coisa que eu ouço muito. Ah, mas eu já tenho 40 anos. Não é tarde? Eu falo, cara, 40 anos é tarde para quê? Hoje, 40 são os novos 20. Eu falo, cara, 40 anos é tarde para quê? Eu falo, cara, 40 anos é tarde para quê?